Oi, eu sou a Aísa e eu sou o João do canal Tudo Nosso. Sabe aquele bolo de cenoura com calda de chocolate delicioso? Mas que muitas vezes você erra a receita e ele fica embatumado? Então, hoje eu vou te ensinar uma receita de bolo de cenoura que não tem erro. Fica super macio e é super fácil de fazer. Se você quer conferir essa receita, continua assistindo esse vídeo. Mas antes, lembra de deixar um curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Vamos para a receita? Para o nosso bolo de cenoura, a gente vai precisar de uma xícara e meia de açúcar. A medida da minha xícara é de 250 ml. Três xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de óleo. Quatro ovos. Uma colher de sopa de fermento para bolo. E três cenouras médias. Aqui eu tenho 220 gramas de cenoura. Se puder pesar, melhor, porque o excesso de cenoura faz o bolo ficar embatumado. Para o preparo do bolo, a gente vai colocar no liquidificador. Os ovos. O óleo. As cenouras. E o açúcar. E vamos bater. Agora que já bateu bem, eu vou colocar a farinha. Então a gente vai bater a farinha agora. Eu vou no pulsar, só para ajudar o liquidificador. Agora que já ajudou, eu vou bater só um pouquinho, bem rapidinho, para não desenvolver o glúten. Pronto, foi bem rapidinho mesmo. Agora, por último, a gente vai colocar o fermento. E também, com o pulsar, a gente vai misturar o fermento. Eu dei só uma misturada, para ter certeza que não tinha nenhuma farinha agarrada aqui nas laterais. E é importante não bater muito, nem a farinha e nem o fermento, para não desenvolver o glúten. Agora eu vou despejar no meu tabuleiro. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Eu gosto de untar o tabuleiro para bolo de cenoura com óleo. Eu unto com óleo e enfarinho ele. Bolo já no tabuleiro, agora a gente vai levar ele para o forno. Bolo pronto. Agora vamos fazer a calda. Para a nossa calda, a gente vai precisar de meia xícara de chocolate 50% cacau, meia xícara de açúcar refinado, um quarto de xícara de água e três colheres de manteiga. Lembrando que minha xícara, a medida dela é de 250 ml. Aí aqui na panela a gente vai colocar todos os ingredientes da calda. A água, o açúcar. Vamos ligar o fogo. Nossa calda já está bem homogênea, já está fervendo e está pronta. É bem fácil, bem rapidinho essa calda. Desligar o fogo e vamos despejar ela no bolo. A quantidade de calda, se quiser fazer mais, pode. Aí é só dobrar os ingredientes. Prontinho o nosso bolo. Então pessoal, vocês conferiram aí o preparo do nosso bolo de cenoura. E agora é a hora da gente experimentar e vocês verem que ele realmente ficou super fofinho. Vamos lá gente. Ela vai cortar o bolo. Eu como sempre, a garrafinha de café. Vocês já devem ter percebido que o café sempre acompanha nós. Tirar o primeiro frio da recebe é o mais difícil. Tirar o primeiro frio da recebe é o mais difícil. Bonito, não ficou? Gente, olha para você ver. Ele ficou bem fofinho, não fica embatumado. Então é só seguir a receita direitinho que dá certo sim. Para quem ama bolo de cenoura, mas tem medo de fazer, pode seguir a receita que vai dar certo. Normalmente eu peço a Laís para colocar mais cobertura, sabe? Mas é ficar a gosto também. Hoje a gente optou fazer um bolo mais leve em questão de cobertura, né Laís? Até porque, quanto mais cobertura, mais doce. É, para quem gosta de uma cobertura bem mais doce, pode fazer tanto em maior quantidade e pode também trocar o chocolate em pó por achocolatado. A gente prefere a cobertura um pouco mais amarguinha, mas aí é de gosto cada um. Mas sensacional. Com um cafezinho quentinho. É uma ótima opção, né? Com café da tarde, com café da manhã. Igual a gente estava falando. Se colocar um pouquinho mais de cobertura ali, quase que vira um bolo de aniversário, né? Também é uma opção. Pode fazer um furos no bolo e colocar mais caldo, que aí ela vai entrar no meio do bolo. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma receita, nenhum outro vídeo aqui do canal. E, se vocês fizerem, lembra de me marcar lá no Instagram. E é isso aí. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.